E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa de Estudo das Obras de André Luiz. Estamos estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, emissora Rádio Rio de Janeiro, a emissora que toda a família pode ouvir. Lembrei de falar de novo o nosso slogan, muito importante. Continuamos aqui com a permissão de Jesus no estudo da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 38 e o assunto é o casamento às esposas do Tobias. O capítulo se intitula O Caso Tobias. Então, é muito interessante. Nós estamos falando de casamento, casamento no plano espiritual, de afinidades. No programa passado, nós falamos sobre essa questão, o verdadeiro casamento, que é o de almas. Falamos também das questões da alma gêmea. A Tereza leu o trecho da Revista Espírita do ano de 1858, de maio, do mês de maio, que Kardec coloca a questão da metade eterna, que ele vai colocar no Livro dos Espíritos também, que essa questão da metade eterna não existe. O que é diferente do termo alma gêmea, é outra coisa. A gente não confundir as duas coisas. Lemos a questão do livro O Consolador, o Consolador ditado pelo Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, nas questões 323 e 325, em que o Emmanuel coloca em que a alma gêmea, na sua sagrada origem, é uma fonte vital de interesse das criaturas para as edificações da vida. O que quer dizer isso? Impulsiona. Uma impulsiona a outra no crescimento, para que elas fiquem unidas. Após as experiências terrenas, mesmo sendo alma gêmea, o orgulho pode se implantar, o egoísmo, e aí há alguma discórdia, algum problema, e depois ao desencarnar, a que conseguiu seguir realmente os ensinamentos de Jesus, fica aguardando o esforço da outra. É nesse sentido que é a fonte vital de interesse. Um outro exemplo é o Renúncia, Alcione com Pollux. O livro Renúncia, também, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, excelente obra, é que a personagem principal, que é Alcione, um anjo, né? Resumindo, é um anjo. Então, Alcione, ela é uma gêmea do Pollux, que está no umbral. E ela, por amor a ele e a Jesus e a ele, para ajudá-lo, ela não vem só para ajudá-lo. O Espírito Superior não encarna só para o objetivo de ajudar uma pessoa. Não tem isso. Ela ajuda uma comunidade inteira, com seu exemplo. E ela, almas afins dela, queridas, né? Almas de convivência. Só que a alma gêmea dela está em outra situação, né? De tormento íntimo. Ele está muito distante dela, moralmente falando. E aí é mais uma etapa na vida dele que ele vai ter que caminhar muito para segui-la. Então, é o exemplo que nós temos também, além do livro Há Dois Mil Anos. Falamos sobre isso. E aí, a gente parou no parágrafo... Trinta e nove. Trinta e nove. Trinta e nove. E vamos repetir a pergunta, né? Que o André Luiz fala. André Luiz pergunta assim, mas qual a posição de nossa irmã Luciana neste caso? Porque o Tobias casou, quando desencarnou, reencontrou a primeira esposa. E aí, o capítulo, mais ou menos, resumindo é assim. O André Luiz vê essa situação e fica... Como é que fica a situação da irmã Luciana? Morando junto. Morando junto com a outra. Como é que fica isso aqui? E aí, continuando. Antes, porém, que os cônjuges espirituais respondessem, foi a própria interessada que explicou. Aí, a Luciana vai explicar. Quando desposei Tobias, viúvo, já devia estar certa de que, com todas as probabilidades, meu casamento seria uma união fraternal, acima de tudo. Foi o que me custou a compreender. Aliás, é lógico que se os consortes perdem, padecem, desculpa, inquietação, desentendimento, tristeza, estão unidos fisicamente, mas não integrados no matrimônio espiritual. Aí, eu vou dar uma paradinha para a gente comentar. Por quê? Quando, anteriormente, o Tobias fala que o casamento, lá no plano espiritual, ele se processa por uma combinação de vibratória. Não é? Quer dizer, não é pelo dinheiro nem pela beleza do corpo. O que, muitas vezes, quer dizer, muitas vezes não, na grande maioria das vezes, acontece aqui. Mas, o acaso não existe. A gente tem que compreender isso. Ah, eu casei com a fulana só porque ela era bonita. Eu dei azar e ela não era uma boa pessoa. Não, você não deu azar nem sorte. Isso estava programado. A beleza física, ou então a questão monetária, do dinheiro, é um artifício, vamos dizer assim, é artifício, Tereza? É. É artifício, né? Que a espiritualidade superior utiliza para aproximar. O Emmanuel fala que é o véu do encantamento. Exatamente, isso que eu queria lembrar. O véu do encantamento precisa disso. Porque, se não for assim, é um inimigo, às vezes, do passado, alguém que você tem dificuldades e que a melhor aproximação que Deus pensou em fazer para você não foi ser filho ou pai ou mãe, foi ser esposo ou esposa. É a aproximação ideal naquele caso, naquela situação, daqueles dois espíritos. Então, não é pela beleza do dinheiro e pela do corpo, que é a verdadeira união fraternal. Mas, no caso aí, não é a verdadeira união fraternal. Porque a grande maioria das uniões de casamento na Terra são de expiação e de provas. Porque é necessário isso. Agora, não é porque é de expiação e de provas a grande maioria das uniões que nós não devamos procurar harmonia. Pelo contrário, é nessa situação, já que é uma prova para nós, é que nós devemos procurar harmonia cada vez mais. Através do quê? Da compreensão, através do dia a dia, de ceder. Os casados que estão nos ouvindo sabem muito bem que um dos grandes segredos para manter um casamento é um ceder a opinião do outro, muitas vezes. Naquela situação. No livro... Do que eu estou falando, o Emmanuel fala mais bonitinho. No livro Ceifa de Luz, tem uma página intitulada Compreensão. Livro Ceifa de Luz, ditado pelo Emmanuel na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E aí ele vai comentar a carta de Paulo aos Coríntios, em que Paulo fala, que muita gente conhece. Ainda que eu falasse a línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver caridade, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ele diz assim, parafraseando o apóstolo Paulo, ser-nos alícito afirmar que as lutas renovadoras, ante as lutas renovadoras do dia a dia. E ele fala da compreensão. Ele usa o verbo compreender nessa situação aqui. Então, ele vem dando os exemplos, ele diz mais adiante assim. A compreensão é tolerante, prestimosa, não sente inveja, não se precipita e não se ensoberbece em coisa alguma. De todas as virtudes, permanece por maiores a fé, a esperança e a caridade. E a caridade, evidentemente, é a maior de todas. Entretanto, urge observar que se fora da caridade não há salvação, sem compreensão, a caridade falha, porque sempre em seus propósitos, sem completar-se para ninguém. Então, a compreensão aqui na união é fundamental. Por isso é que o casamento é de expiações, a maioria deles, e de provas de provações. Porque o verbo encantamento se faz necessário para que nós nos reaproximemos daquela alma em que nós precisamos conviver na situação de matrimônio. Quando a Luciana fala aqui, que, aliás, é lógico que se os consortes padecem inquietação, desentendimento, tristeza, só estão unidos fisicamente. Devia ser o que ela sentia quando estava casada com ele. E, talvez, devia sentir ciúme da primeira esposa. Ele devia, talvez, coisas que deviam acontecer no lar que ela não aceitava. Então, ela vivia triste, com certeza. Ela brigava o tempo todo, desentendimento, inquieta, ansiosa. Aí ela diz, porque quando as almas são afins, não é que não vá existir diferença de pensamento, de atitudes, mas quando elas são afins, elas procuram, como o Marco falou, ceder, compreender, entender. Às vezes, até na hora pode acontecer algum atrito, mas daqui a pouco é relevado. Quando não, a coisa, ela se transforma, né? Muitas das vezes, tem lares que são verdadeiros campos de batalha. E você vê ali que a afinidade, ali não existe mais nenhum respeito. Quanto mais uma afinidade. Então, ela está dizendo que ela sofreu durante a união dela com Tobias, porque ela custou a entender que ali não era um casamento de almas, era um casamento de, vamos dizer, como ela mesma coloca aqui, era uma união fraternal. E ela estava, talvez, querendo exigir mais do companheiro, né? E ela, quer dizer, ela também se sentiu muito mal durante a convivência na terra com o Tobias, né? E aí, agora ela vai continuar, né? Agora quem... E aí, né, Teresa? A história vai continuar. Quem tem os filhos e os filhos necessitam da educação, né? Isso é fundamental. O Espírito está encarnado para isso. E aí você educa, aí você leva na escola, você vai. Então, aí você está assim, você está controlando aquela situação daquele Espírito, né? Mas vai chegar uma hora da adolescência, né? Da juventude, que aí o que você plantou, você vai colher. Até às vezes, na maioria das vezes, a educação que você plantou, você vai colher ali. Isso é uma coisa com os filhos. Mas no matrimônio, não. O matrimônio começa... O aprendizado é de outra maneira. Você vai aprender que você não é dono da sua esposa e você não é dona do seu marido. Já começa por aí. Porque quando você casou com ele, ele já foi educado em uma família. Nós temos que raciocinar assim. Então, a união de almas... O que a gente está querendo dizer? A união de almas na Terra, ela é necessária... Tudo na Terra nossa, a nossa encarnação, é para o nosso progresso moral. E o nosso progresso moral, ele só vai se fazer mediante a nossa quitação com a lei na consciência. E a união de almas através do matrimônio, ela é necessária nesse... Porque a gente pode pensar assim. Por que que em vez de vir meu marido, essa mala, por que que ele não vê meu filho? Na próxima você vê meu filho, você vai ver. A gente fala assim às vezes, não é? Porque aí vai ficar mais fácil. Com o filho eu mando, eu faço isso. Mas aí é outra aprendizado. Até uma certa idade. Até uma certa idade, que a gente falou. Mas aí vai ser um outro aprendizado. E aí tem uma frase do apóstolo João, no seu Evangelho, no capítulo 4, versículo 20, que ele diz assim. Quem não ama seu irmão, a quem vê, como é que pode amar a Deus e a quem não vê? Não é? O treinamento para você amar a Deus pode começar pelo matrimônio. Amar a pessoa do jeito que ela é. Começar a conviver, não é? Às vezes vem aí daquela união complicada, vem alguém, um espírito, em que você deve muito o seu filho. Aí você transfere o seu amor todo para o seu filho. Mas a convivência com sua esposa, com seu marido, é necessária, se faz necessária, começando pela página que nós lembramos, da compreensão, compreender o estágio que ele está passando, o evolutivo. Lembremos do romance há dois mil anos. Quem não leu, por favor, leia. Muito interessante nessa questão do casamento. São almas gêmeas, hein? O que a maioria dos casamentos na Terra não é. E ele não conseguiu suplantar o seu orgulho, mediante a esposa amada. Ele continuou amando-a, só que o orgulho encegueceu. Ele proibiu ela de educar a filha durante 25 anos. E ela resignadamente ali, continuou amando, orando por ele todos os dias. Quando eu falei que ela está traduzindo aqui, quando ela fala da Luciana, quando ela fala que os casamentos, os consortes padecem de quentação, desentendimento, tristeza, e só estão unidos fisicamente, é porque ela, no parágrafo 33, ela diz que, quando a Hilda, a primeira esposa, me beijou, perdoando-me, senti que meu coração se libertara desse monstro, que é o ciúme inferior. O casamento dela com Tobias deve ter sido o verdadeiro inferno, vamos dizer assim, na Terra. Porque era o sentimento que ela tinha de ciúme da primeira esposa. E por não serem almas afins, o clima no casamento deles era de inquietação, desentendimento e tristeza. Então, quando ela diz isso aqui pra gente, ela está dizendo, lógico, ela está falando também do que foi a união dela com o Tobias. e por aí a pessoa já pode perceber que a sua união, ela não está, quando isso acontece num casamento, tristeza demasiada, inquietação, desentendimentos, que são brigas, quando isso está presente num relacionamento, a gente pode já, nós que estudamos o Espiritismo, a gente já vai podendo compreender que essa união não é uma união afim, é uma união de prova. A gente está precisando, de alguma maneira, se unir àquela pessoa e fazer certas lições que a gente deixou de fazer. Mas, como o Tobias diz, toda união na Terra é sagrada. Não sei se é o Tobias ou a Dona Hilda que falou isso aqui nesse capítulo. todo, mesmo sendo de prova, mesmo sendo de expiação, teve um planejamento reencarnatório. Então, aos olhos de Deus, é sagrado. E a gente vai ter que se esforçar, como o Marco colocou, para fazer com que seja aquela união, pelo menos fraterna, pelo menos amigável. mesmo que você não sinta aquele afeto profundo pela outra pessoa, mas que pelo menos você torne aquela união mais fraterna, mais amiga, porque geralmente, nos relacionamentos, existe a presença dos filhos. E os Espíritos nos dizem que cada pai e cada mãe vai ser cobrado, de alguma maneira, pela educação que deu, pelo exemplo que deu àqueles que chegaram, àqueles que também estavam comprometidos. É, Allan Kardec, no Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 22, do item 2, ele coloca sobre a indissolubilidade, desculpa, do casamento, ele fala que as leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. hoje nós temos a lei aqui no Brasil, a lei Maria da Penha, a questão da violência contra a mulher, quantas e quantas, foram quantos, né, décadas e séculos com a violência doméstica abafada e, né, escondida. Então, já é um progresso da lei humana, porque quando chega a partir para a violência, seja ela física ou verbal, é porque não há mais o respeito, né, então, aí como é que fica? Não há, não há aquela obrigatoriedade de, não, casou não pode dissolver, e a violência, como é que fica? E a falta de respeito, né, aí já muda, então, as leis mudam de acordo com o nosso progresso. Então, continuando aqui. Quando, não, queria perguntar, que eu me perdi, ah, queria perguntar mais uma, alguma coisa, entretanto, não encontrava palavras que revelassem a ausência de impertinente descrição. A senhora Ilda, contudo, compreendeu-me o pensamento e explicou. Então, André Luiz queria perguntar, mas estava ainda, né, como é que eu vou fazer isso? Aí, a senhora Ilda, contudo, compreendeu ele e diz, fique tranquilo, Luciana está em pleno noivado espiritual. Seu nobre companheiro de muitas etapas terrenas precedeu há alguns anos, regressando ao círculo carnal. No próximo ano, ela seguirá igualmente ao seu encontro. Creio que o momento feliz será em São Paulo. Sorrimos todos alegremente. Nesse instante, Tobias foi chamado à pressa para atender a um caso grave nas câmaras de retificação. Era preciso, desse modo, encerrar a palestra. Então, aqui nós já estamos vendo mais uma programação. Seu nobre companheiro de muitas etapas, ela explicou, terrenas, precedeu há alguns anos, regressando ao círculo carnal. Então, no próximo ano, ela seguirá igualmente ao seu encontro. O que vai ser desse casamento? Como é que ele vai ser? Como é que ele vai ser? A sequência dele durante a vida? A gente não sabe. Não é? É, vão existir as dificuldades por conta do nosso nível evolutivo. Lógico, a gente não é ciumento, a gente ainda é relapso, porque a gente ainda é orgulhoso, então. Muito, muito. Nós não somos, não é um casamento de espíritos puros, não é? De espíritos felizes. É um casamento de espíritos imperfeitos. Porque a Luciana, anteriormente, ela explica, quando desposei Tobias viúvo, já devia estar certa de que, com todas as probabilidades, meu casamento seria uma união fraternal. Ela está falando da compreensão, mas isso... Isso não aconteceu com ela. Não com ela, exatamente. Mas só que aqui, o que eu quero dizer? No plano espiritual, ela está falando de um jeito, e é o que acontece conosco, com todos nós, porque quando a gente fala do livro Há dois mil anos, o senador e a Lívia, eles, antes de encarnarem, com certeza, há uma gêmea que são, prometeram e tudo mais. Ela, sim, ela, a fidelidade a Jesus, mas ele não, porque encarnou posição de mando, dinheiro, fortuna, um senador da República Romana, que dominava o mundo, dona do mundo, vamos dizer assim, na época, a época, então, inteligente que o era, e ela não fez nada de errado. Quem lê lá o romance vê, ele deu ouvidos ou a fofoca, só isso, ela não fez nada. A gente fala, comenta, lendo a história, só não a agrediu, tentou matá-la, porque é uma gêmea, né, e aí, mas, deu a ela, fechou para ela as portas da educação da filha, o que na época era, que essa era a função maternal rigorosa, né, na época, a convivência com ele, mas, o comportamento dela que é o exemplo para nós, na questão da compreensão que ele mesmo escreve no livro ceifa de luz, né, a compreensão que ele não teve que é o comportamento dela, orando por ele todos os dias, todos os dias, e aí, e ao desencarnar na arena do circo, a visão primeira, depois que ela saiu do corpo, foi oração para ele, não é? Então, esse é o amor, esse é o verdadeiro amor, realmente. É, nós já estamos chegando, né, ao final do programa, e eu gostaria de fazer uma ratificação, que no programa passado, eu expliquei, eu falei, eu expliquei não, eu comentei, não é, sobre um caso, em que, no livro, Missionários da Luz, capítulo 11, o Alexandre fala para o André Luiz que nem que todo mundo está preparado para a verdade, apenas para a consolação. Eu coloquei essa situação, porque, no livro Nosso Lar, a gente vê dois casos parecidos, o caso do André Luiz, que vai encontrar a esposa casada com outro, e o caso da data da dona Laura, a Heloísa, que também deixou o noivo encarnado, né, e a dona, no caso da Heloísa, a dona Laura fala logo para ela, olha minha filha, não pode parar de chorar, porque o teu noivo, ele já estava, quando você já estava desencarnando, ele já estava de olho na sua amiguinha, acho que Margarida, e daqui a pouco eles vão casar, e se você gosta mesmo dele, você se equilibre para ajudá-lo a ser uma pessoa feliz. E o André Luiz, eles estavam agindo de maneira diversa, porque eles estão, aos poucos, em cada situação, mostrando para o André Luiz, para ele se preparar, mostrando que, apesar de estarmos casados, nós somos individualidades, nós temos sentimentos, nós somos, nós não somos metade do outro, nós somos individualidades, fomos criadas, todos iguais, mas cada um, né, faz o seu, a sua evolução, e para ele, eles estão, é, mostrando as coisas devagar, para quando ele chegar em casa, ele não tomar uma atitude, porque os bons espíritos, conhecem, nos conhecem, com certeza, conhecem as nossas características, e sabem, o que é melhor para um, pode não ser melhor para o outro, por isso, e no programa passado, eu disse que esse, essa história, estava no livro, no mundo maior, mas não está, é a história da Esther, que o marido se suicida, e ela acha que ele foi assassinado, livro, Missionário da Luz, capítulo 11, isso, então, encerramos, né, encerramos, né, muito obrigado pela atenção de todos, pelo carinho, pela paciência nos ouvir, esperamos ter contribuído, para o raciocínio melhor, de todos os ouvintes, da vida, muito obrigado, fique com Deus, terminamos o programa, e o capítulo, não é que encerramos, o capítulo 38, próximo programa, iniciaremos o 39, muita paz a todos, Deus abençoe vossos lares. A Rádio Rio de Janeiro, apresentou o programa, Estudo das Obras de André Luiz, produção e apresentação, Tereza Cristina, e Marco Antônio. Tereza Cristina e Marco Antônio.